de Deus, sempre Deus usa, esses presbítulos aqui, irmãos, são a bênção, vocês são a bênção de Deus, viu? Dá uma salve para nós recebendo o presbítero Francisco Pimentel. Pai do Senhor, irmãos! Amém! Glória a Deus! Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Marcos, Evangelho, Palavra de Deus, Marcos capítulo 10, Marcos 10, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor. Quero agradecer por essa oportunidade, que Deus abençoe a igreja, serei breve nas minhas palavras, no nome de Jesus. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 46, glórias a Deus. Eu vou ler um, os irmãos leiam o seguinte, amém? Marcos 10, Marcos 10, a partir do verso 46, cheguei atrasado, fui trabalhar hoje, passei a semana inteira tentando fazer um serviço ali numa escola e nunca dava, e aí teve que ser de sábado e domingo. Glória a Deus! E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, 47, e ouvindo que era Jesus do Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49, e Jesus parando, disse, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Faça assim com a sua mão, Senhor Jesus, fale comigo, Senhor, segundo a tua vontade, homem. Amém. Se assente dando glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glórias seja dada ao nome do Deus vivo. Aleluia. Nós vemos aqui, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, acerca do cego chamado Bartimeu. Cego Bartimeu. Nós vemos que, uma história que nós conhecemos de longa data, quando já ouvimos falar do Evangelho, logo nos vem em mente, esses versículos acerca de Bartimeu. Bartimeu, em Jericó, a beira do caminho a Mendingar, como nos diz a palavra, Jesus vai a Jericó, Jericó, uma cidade onde, como muitos de nós sabemos que, os judeus, havia um certo receio, de passar por Jericó. Tanto é que, alguns judeus, faziam um caminho mais longo para não passar em Jericó. Por que, não passar por Jericó? Porque, como nos diz as escrituras, Jericó foi uma cidade que o profeta Josué amaldiçoou. Nós vemos que, Jesus, o filho do Deus vivo, teve a intenção. Por que? A Bíblia nos diz que, Jesus, quando entra em Jericó, como nos diz na sua palavra, ele tem um encontro com Zaqueu. Não um encontro, mas ele passou onde Zaqueu se encontrava. A Bíblia diz que houve um esforço humano, um cobrador de impostos, para ver Jesus. Porque a Bíblia diz, que esse homem chamado Zaqueu, ele se esforçou, para subir numa figueira brava, para ver Jesus. Só que ele, subiu na figueira brava, para ver Jesus, e Jesus o viu. E disse, Zaqueu, desce de pressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Nós vemos que, ali, como a multidão que andava com Jesus, não foi bem vista aos olhos de Jesus dizer que iria pousar na casa de Zaqueu. Mas, como nós sabemos, o nosso mestre, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar o rico, o pobre, o magro, o gordo. Ele quer salvar todos nós. Ele quer abrir os nossos entendimentos. E nós vemos, que agora Jesus está saindo de Jericó. E a Bíblia diz que vai com ele, uma grande multidão. E dentre essa multidão, ia os seus discípulos. Pessoas que ele encontrara pelo caminho, o qual ele curava das suas enfermidades. E que o seguia pelo caminho. Porque onde Jesus passava, ele operava sinais, milagres e prodígios. Onde ele passava, não. Onde ele passa até os dias de hoje, ele faz sinais, milagres, maravilhas e prodígios. Jesus continua o mesmo. Nós podemos mudar, mas ele não muda. Porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ia passando com essa multidão. E o cego achou por bem lhe gritar. A Bíblia diz que ele começa a gritar e a dizer. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ele começa a gritar. Eu vejo, tanto na vida de Zaqueu, quanto na vida de Bartimeu. Que houve um pequeno esforço da parte deles, para chamar a atenção do Mestre. Para chamar a atenção do nosso Cristo. Aleluia. Irmão, Deus pode fazer um milagre na minha vida? Pode. Deus pode fazer um milagre na tua vida? Pode. Deus pode fazer algo na vida do meu ente querido? Na vida do teu ente querido? Pode. Mas tem que haver, pelo menos, um pequeno esforço meu e teu. Deus quer a tua ação, para esboçar uma reação e operar algo de especial na tua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele começa a gritar. Ele começa a gritar. Bartimeu poderia muito bem estar no seu lugar quieto e ficar quieto. Mas quando ele ouve o barulho daquela multidão. Ele começa a perguntar. Quem é que está passando por aí? O que é que está acontecendo aí? E alguém diz para ele. É Jesus, o Nazareno, que está passando por aí. Ele ouviu Jesus, o Nazareno. Mas, automaticamente, ele já começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vi, eu lendo a palavra, eu vi aqui, aqui em vários textos, que Jesus passou em meio aos fariseus. Os fariseus não o chamaram de filho de Davi. Jesus estava em meio à multidão e ninguém da multidão chamou ele de filho de Davi. Mas, Bartimeu, conhecendo a história de alguém que viria para mudar a história, ele reconheceu na hora que ali ia passando alguém da linhagem de Davi, prometido por Deus, que estava nas escrituras, que era alguém da descendência de Davi. Era a raiz de Jessé, que estava passando por ali, e iria mudar a vida dele. E ele começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor tem misericórdia, porque a Bíblia diz que é a misericórdia do Senhor. Ela se renova a cada manhã. A tua misericórdia pode se levantar hoje para mim. A misericórdia de Deus pode se levantar hoje para você. A misericórdia de Deus pode vir ao teu encontro hoje. Pode vir ao meu encontro hoje. Porque ela se renova a cada manhã. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele poderia muito bem ficar escondido. Aqueles escombros daquela cidade destruída. Mas não, ele resolveu se revelar. Ele resolveu se mostrar. E dizer, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E eu estou pronto para receber um milagre. E aí, Deus sempre está pronto para fazer algo de especial nas nossas vidas. Mas nós também temos que estar prontos para receber um milagre nas nossas vidas. Deus pode. Cristo pode. Mas nós temos que nos colocar de pé e tomar uma posição e dizer, eu quero esse milagre na minha vida. Eu quero esse algo de especial na minha vida. Hoje eu quero que Deus mude a minha situação. Partimeu tinha essa certeza. Que Cristo poderia mudar a sua história a partir daquela hora. Que Cristo podia fazer algo de especial na sua vida. A partir daquele momento. Nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza. Que Cristo pode fazer algo por nós. Que Cristo pode mudar a nossa história. Que Cristo pode mudar o nosso destino. Que Cristo pode fazer um milagre nas nossas vidas. E a Bíblia diz que ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. E Jesus parando disse que chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe. Tem bom ânimo que o mestre te chama. Tem bom ânimo que o mestre te chama. E ele lançando sobre si a sua capa. Levantou-se e foi ter com Jesus. Olha a certeza desse homem. Que ele não ia precisar mais daquela capa de vergonha. Ele já teve a certeza no momento. A partir de hoje a minha história não vai ser a mesma. A partir de hoje a minha vida não vai ser a mesma. Porque a partir de hoje eu não preciso mais dessa capa para pedir esmola. A partir de hoje eu não preciso dessa capa de vergonha. A partir de hoje eu não preciso mais disso. Porque Jesus vai mudar a minha história a partir de agora. Jesus quer mudar a sua história nesta noite. Ele só quer que você tenha fé. Ele só quer que você tenha certeza. Ele está te chamando hoje para mudar a sua história. Não vou precisar mais dessa capa. Porque aquilo era uma autorização. Para que ele permanecesse ali pedindo esmola. Ele lançou de si a sua capa. E foi ter com Jesus. Talvez Bartimeu. Ouviu. Falar de Jesus. Assim. Até hoje. Talvez Bartimeu ouviu alguns testemunhos dizendo. Olha. Eu era coxo. E Jesus me curou. Eu fui ter com Jesus. Talvez Bartimeu teve um encontro. Com aquele homem. De Marcos 2. Se não me falha a memória. Que os homens levaram ele numa cama. E desceram ele pelo telhado. E quando chegou até aquele. E quando chegou até Jesus. A Bíblia diz que Jesus vindo a fé deles. Disse ao paralítico. A ti te digo. Perdoados estão os teus pecados. E quem estava perto de Jesus. Ele diz blasfêmia. Porque quem pode perdoar pecados. Se não Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus falou. Qual é mais fácil dizer. Perdoados estão os teus pecados. Ou levanta-te e anda. Talvez aquele homem. Teve um encontro com Bartimeu. Esteve com Bartimeu. Conversando. E aquilo foi crescendo uma fé. No coração. De Bartimeu. Aquilo foi crescendo algo. No coração de Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. Talvez Bartimeu pensou até hoje. A partir de hoje. Eu não preciso mais dessa capa. Porque até hoje. Eu não ouvi falar de ninguém. Que foi até Jesus. Que Jesus não fez algo de especial. Na sua vida. Talvez Bartimeu pensou até hoje. Eu não fiquei sabendo de ninguém. Que foi até Jesus. Que Jesus não operou um milagre. Na vida dele. Vai ser hoje. Que Jesus vai operar um milagre. Na minha vida. Ei meu irmão. Ei minha irmã. Vai ser hoje. Que Jesus vai operar um milagre. Na tua vida. Para a glória de Deus. Vai ser hoje. Que aquela porta vai se abrir. Para a glória de Deus. Vai ser hoje. Que aquele teu eixo querido. Vai levantar daquela cama. Para a glória de Deus. Vai ser hoje. Vai ser hoje. Aquilo criou uma esperança. Criou uma fé no coração de Bartimeu. Aleluia. Glória a Deus. Criou uma fé no coração dele. E ele foi ter com Jesus. Jesus pergunta para ele. O que queres que eu te faça? E Jesus sabia. Qual que era a sua maior deficiência. Qual que era o maior desejo do seu coração. Jesus sabia. Ei. Jesus sabe de todas as coisas. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer falar com você. Ele quer ouvir você falar com ele. Por isso a importância da oração. Expressar o que você quer do nosso Deus. O que você quer do nosso Cristo. Ele sabe o que você precisa. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele sabe o que você quer. Mas ele quer ouvir você dizer. O que queres que eu te faça. Aleluia. Aleluia. Mestre. Que eu tenha vista. Que eu tenha vista. E Jesus disse. Vai. A tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. E logo viu. Quem salvou Bartimeu. Não foi. O seu poder econômico. Quem salvou Bartimeu. Foi a fé. Jesus não disse mais nada a Bartimeu. Diz para ele. A tua fé te salvou. Ei meu irmão. Ei minha irmã. Levanta daí. Quem vai te salvar. É a tua fé. Não é o teu poder econômico. Não é o teu diploma. Quem vai te salvar. É a fé. A fé no Deus vivo. Porque nós andamos. É por fé. E não por vista. A fé. Quem vai te salvar. Aleluia. Glória a Deus. A tua fé te salvou. A tua fé abre porta. A tua fé cura a enfermidade. A tua fé restaura casamento. A minha e a tua fé tem o poder de mudar esta cidade. Tem o poder de mudar esta nação. Tem o poder de mudar qualquer situação. Tem o poder de mudar o coração do rei. A fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. O que você está ouvindo nesta noite. É a palavra de Deus. Que pode aumentar a tua fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode aumentar a minha fé. Era impossível. Um homem comum chegar para Bartimeu. Bartimeu. Nós vamos fazer uma cirurgia. E você vai voltar a enxergar. Mas a Bíblia diz. Que não há impossível para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crer. Porque não há impossível para o nosso Deus. Se coloque de pé. Vamos orar juntos. Diz que iria ser breve. Aleluia. Falando de fé. Quando aquele homem. Trouxe o seu filho. Até Jesus e os seus discípulos. Não puderam curar também. Jesus disse a ele. Ô geração incrédula. E perversa. Até quando vós sofrereis. Senhor. Aquele homem. Com lágrimas. A Bíblia diz que aquele homem. Com lágrimas. Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda na minha falta de fé. Porque talvez eu ainda. Não alcancei. A tão liberdade sonhada. Do meu filho. Por causa da minha falta de fé. Talvez eu não alcancei. O milagre que eu preciso. Por causa da minha falta de fé. Talvez Deus está esperando. Uma atitude de fé. Minha. Uma atitude de fé em você. Fecha os seus olhos. Vamos orar comigo. Senhor nosso Deus. E nosso Pai. No nome do teu filho amado. Jesus Cristo. Ó Senhor. Perdoa-nos ó Pai. E ajuda-nos. Com a nossa incredulidade. A nossa incapacidade. De crer Senhor. Acrescenta a minha fé. Nesta hora. Deus. Tira todo o bloqueio mental. Todo o bloqueio espiritual. Senhor. Que tenta impedir. De eu operar. Com a minha fé. Visita essa pessoa agora Senhor. Que talvez não tenha fé. Nem de vir. Para a tua casa. Visita Senhor. Os enfermos. Senhor. Visita os entes queridos. Ó Pai. Em nome de Jesus. Abre os nossos entendimentos. Abre os nossos olhos. A fé. Para que o teu nome seja glorificado e exaltado Senhor. No nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E as palmas para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa irmão. Que palavra gloriosa. Essa palavra foi muito poderosa. Que Deus continue abençoando a tua vida. Presbítero Francisco Pimentel. Tem que colocar o Pimentel. Senão o filho dele me pega. Eles gostam do Pimentel demais. Deus abençoe viu. Glória a Deus. E a igreja. Eu quero agradecer a Deus pela. Irmão Augusto. E a irmã Lourdes que fez a cantina. Carne. Carne louca. Está lá. Passa lá. E quem vai abençoar o seu pastor hoje? Tem que ter um. Dá um copo de água abençoada. Imagina. Dá um. Uma comida dessa gloriosa aí. Tá. Cadê a irmã Tânia? Tânia. Cadê ela? A irmã Tânia. Irmã Tânia. Deus te abençoe viu. Veio do serviço e nem passou em casa. Ficou aqui viu. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus.